E se quiser recordar daquele nosso amor Eu ia vir lá, você caia no choro Eu choro não pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é bem assim, eu gosto mesmo de você Mas eu choro não pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo de você E aí 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 Eu adoro você tudo